Tem uma foto que ele postou no Instagram, mano, tem muito tempo, estava de cabelo raspado, com dois iscos na cabeça, falou, mano, vai vir um filme aí. Falei, caralho, você vai fazer um filme? Fiquei esperando. Meio que deu uma data. O que aconteceu, mano? Você tá ligado do que eu tô falando? Era um filme que chamava O Ladrão de Cadeira de Roda, mano. Ele não era um ladrão que roubava a cadeira de roda, ele era de cadeira de roda. E roubava. Era tipo, o cara era o melhor ladrão, a história era que o cara era o melhor ladrão do bairro, tipo, ele era idolatrado pelos outros ladrões. Falar, cara, esse cara é foda, mano. Ele não mexe as pernas. E aí, o que aconteceu? Ele descobriu que tinha uma doença degenerativa, entendeu? Mas ele não queria deixar de fazer o que ele fazia de melhor, que era roubar, entendeu? E aí, o negócio é esse, os amigos imbecils dele vão ajudar ele a fazer, tipo, o último assalto, antes dele se debilitar 100%. Nossa, mano! Mas você tem essas gravações? Não tem. Mano, olha a brisa, mano. Não tem, porque, bicho, na época, é amadorismo, né? Tipo, na época, a gente fazer, gravar nos lugares que não podia gravar, entrar nos lugares que não podia entrar, perder cartão com imagem, perder isso, perder aquilo. Aí, não tem nem nada. Quem fez foi o Pedro Henrique Rego. Era um amigo meu que... lá do Piauí, né? A gente fez lá em Teresina mesmo. E aí, a gente tentou, mano. Do jeito que a gente pensava, a gente tentou fazer um filmezinho. Mas não deu. Mas não deu. Nossa, eu lembro disso aí, acho que era 2016. Falei, mano, caralho, vai vir com um filme, filho da puta. Isso é muito pesado, né? E ainda era cheio de... por exemplo, imagina, se nós não sabíamos nem gravar, imagina as coisas que nós dizíamos nesses filmes. Que nós não sabíamos nem o que era certo, o que era errado. Daí falavam o que dizia na cabeça, tá ligado? Então, tipo assim, é um filme que talvez não pudesse nem sair nos dias de hoje. Nossa, eu fiz esse exercício outro dia com o Mítico, mano. Que a gente conversando aqui de comediante antigo, eu falei, caralho, velho, eu gosto muito do Espanta. E ele falou, nossa, o Espanta é muito foda. Vamos ver o especial dele? Vamos. Era um especial de uns 10 anos atrás. Daí começou a ver, a gente não riu, a gente só se chocou. Daí ficou tipo assim, caralho, mano. Pesadão. Nossa, mano. Aí dá uma risadinha aqui, amarela, assim, para nós... Nossa, naquela época nós ria pra caralho, né? Era pesado. Tipo, como o bagulho nós se atualiza, mano, bizarro. É foda, é foda poder trabalhar com humor, mano.